Registramos para o portal Serra News Aqui, mais um trecho de obra na RJ 172 Entre Macuco e o distrito de Manoel de Moraes Quarto distrito Santa Maria Madalena É uma grandiosa obra de contenção A margem da RJ 172 Temos aqui na RJ 172 Diversos trechos em obra E um deles é esse aqui E lá na frente vamos ter outro trecho Estas obras se tornaram necessárias Em razão das fortes chuvas caídas no final do ano de 2021 Quando tivemos aqui o desmoronamento de diversos trechos As margens da RJ 172 Aqui ó, na frente aí Mais um trecho Em que o governo do estado do Rio de Janeiro Através da Secretaria das Cidades E da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem Através de firmas contratadas Estão realizando aí Estas importantes obras na RJ 172 Entre Macuco e Santa Maria Madalena Olha a altura aí da obra, gente E aqui na frente temos mais um trecho E em razão destas obras O tráfego está em sig e pare Já que neste trecho Só temos passagem Em uma das vias da RJ 172 Aqui outro trecho de obra Com imagem de Nestor Lopes Para o portal Serra News Terça-feira, 6 de março Terça-feira, 7 de março de 2023 Com assessoria técnica De Raquel Soares Olá, gente